Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês a trabalhar essa isca aqui, conhece? Essa aqui é um spinner laser, genérico, spinner laser da marca Lamazon, 15 gramas, estou utilizando aqui uma carretilha curado Shimano 201XG, uma vara da Rapala, 17 libras, tamanho 5.3 ação média. Bom, essas iscas e spinner laser aqui, o trabalho mais comum é jogar, esperar ela afundar um pouquinho e recolhe, isso aí é o trabalho mais simples pessoal. Na verdade é o trabalho dela, ela vem recolhendo a colherzinha aqui, de novo, joga, espera afundar e recolhe, dá uma olhada, bem simples né? Pois é, pega muito peixe viu pessoal, em pesqueiro, pega muito tuconaré, muita traíra, joga e recolhe, esse é basicamente o trabalho dessa isca aí ó, vocês vão ver ele embaixo d'água viu? Um… Amém. 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 Outro trabalho que vocês podem fazer é jogar e rapidamente recolher. Joga. Já recolhe. Aí ela vai trabalhar mais na superfície. Olha lá pessoal. Bem na superfície. Está vendo? Joga. Quando cair já recolhe. Começa a recolher. Ela vai nadar bem na flor da água. Olha lá. De novo. Joga. Caiu já recolhe. Olha lá. Tchau. 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 e essa isca aqui como ela tem 15 gramas ela é fácil de arremesso e ela afunda bem rápido então você pode jogar se você achar que o peixe está lá mais embaixo deixa afundar tocou o fundo do chão do rio você recolhe então você pode trabalhar em várias profundidades pessoal saca só olha lá, jogo espero afundar quando a linha der aquela barrigada lá é porque chegou no fundo deu a barrigada, aí eu recolho quando a linha afroxa e dá aquela barrigada é sinal que ela tocou lá no fundo do rio aí você recolhe de novo, jogo espero cair afundar deu a barrigada chegou no fundo do rio recolhe você pode recolher mais lento mais rápido olha como nada pessoal a barrigada e aí aí Tchau.